E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Seguindo aqui os nossos vídeos, né? Jania Manda, Demetrius Demir. Eu acabei de fazer um vídeo do Jan, onde eu falei sobre por que ele não consegue ter relacionamentos por muito tempo, né? Aí o pessoal também quer saber, né? E aí, o contrário, Liz? Qual o maior defeito da Demetrius dentro de um relacionamento? No olhar do Jan, né? Então, o que o Jan, olhando pra Demetrius, pensando, o que ele enxergava nela, enxerga nela de ruim para ter um relacionamento? O que chateava ele? O que incomodava o Jan? Acho que esse é o tema. O que incomodava o Jania Manda? O que a Demetrius tinha que incomodava ele durante o relacionamento deles? Vamos ver? Bora saber, né? Uma boa curiosidade. Vamos lá? O que incomodava o Jan? Qual era o defeito da Demetrius que ele enxergava na Demetrius durante o relacionamento deles? Opa, opa, opa. As cartas estão pulando. Muitas assim junto, eu não vou aceitar não. Vamos lá? Jania Manda. Vamos lá. Eita, Liz, que isso, filha? Vamos lá. E assim vamos nós, né? Vamos lá. Deixa eu entender, gente. Gente, a Demetrius, eita, peraí. Deixa eu ver aqui para completar. Vamos ver o que ele enxergava de chato na Demetrius. Primeira coisa que ele enxerga, ele achava que ela é muito melancólica, tá? Quatro copas. Choraminga muito no relacionamento. Gosta do nhenhenhenha, tá? Outra coisa que ele não gostava dela é que ela tinha mania de ficar muita DR, muita DR, tá? Aqui, ó. As de espadas com o valete de ouros. Fala de esclarecer as coisas do relacionamento. Como é que eu posso dizer? Ela é ranhetinha. Fica ali, sabe? Qualquer coisa ela quer... Vamos ver qual é a relação. Quero discutir essa situação. Tudo ela queria... Ela é enjoadinha, assim, nos olhados dele, tá, gente? Pelo amor de Cristo. Não vem dizer que sou eu, não, tá? Outra coisa que ele não gostava dela é que ela queria casar, tá? Ela, assim, talvez ele não quisesse casar. É uma coisa que atrapalhava. Ó, ele queria ser dedicada à carreira, oito de ouros, tá? Então, o que atravancou muito o caminho dos dois é que ele achava um pouco melancólica, assim. Um pouco grudente, que ficava ali, sabe? Cutucando a relação, toda hora que ia discutir as coisas, tá? Ela não deixa de muito espaço. Acho que isso atrapalha. Porque, assim, gente, você ficar discutindo a relação é saudável, né? Uma vez ou outra, mas, pô, o cara piscou o olho. Não, por que você piscou o olho? Vamos conversar, vamos dizer aqui, sabe? Ficar ali, o que foi? O que foi, sabe? Ficar cutucando, buscando pelo o ovo é difícil. É isso que eu vejo aqui. Ele acha ela ranheta, retinha, assim, sabe? Vamos ver. Mas é que ele não... E outra coisa também que atrapalhou bastante é que a Demete queria casamento, olha. Dez de ouros, a proposta e a imperatriz. Ela esperou isso dele e ele não soube dar, olha. Ele não soube dar os... A troca era diferente. Jean gosta de liberdade. A Demete quer compromisso, tá? E ele também estava muito focado no trabalho. Então, isso atrapalhou bastante o relacionamento dos dois, né? Vamos ver. O que que ele não gostava nela? Na Demete. Ele achava muito presa a valores, sabe? É isso mesmo. Ó. Ele achava... Ele achava que ela deveria mudar a postura dela. Ela é muito presa a valores, tá? Isso é uma coisa que ele também não gosta, sabe? Aquela coisa do passado. Que as coisas têm que ser assim, assado. Ela tem essa coisa do que é certo e errado, né? Ele acha que ela deveria de romper com isso. Vamos falar essa carta aqui. Romper com essa coisa de tradições, tá? E uma coisa que ele também acha, né? Ela fez exatamente essa carta aqui. Elas são bem semelhantes em termos de interpretação. É que ele acha que ela é... Pelo fato de ela ficar muito assim, sabe? À mercê do relacionamento, ela não se valoriza tanto. Ela deveria se valorizar mais. Ela saber mais o valor dela, entendeu? Ter mais confiança no taco dela. Seria isso. Então, tem um lado frágil da personalidade de Demete que ele não gosta, tá? E também essas questões de ser muito ligado às tradições, também ele não gosta muito, tá? Mas é claro, isso não impediu dele gostar, se apaixonar por ela. Ele ainda sentiu um sentimento por ela, tá, gente? Mas aqui a gente tá vendo a proposta do vídeo. É o que ele enxergava nela na época que pra ele não era legal. Então, tá aí vários fatoszinhos pequenos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.